Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro que eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro Que eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo invadir a contramão Dar de frente com seu peito S.O.S. coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você